Está cansado de ficar procurando carros legais por aí e não encontrar... Ultimamente está preferindo ficar deitado no sofá do que sair procurar em lojas que não valem os... Está tentando evitar a fadiga? Ser que a Smart Veículos em Sorocaba oferece os melhores carros, com preços incríveis, procedência garantida! Legal! Quer mais? Então vamos lá! Na Smart Veículos, com apenas R$ 299,00 de entrada, você pode comprar do seu carro e ainda pode escolher entre 3 benefícios exclusivos. R$ 299,00 e quais são esses benefícios? Você pode escolher tanque cheio, taxa de transferência ou aparelho de som. Uau! R$ 299,00 de entrada! Ainda posso escolher entre essas 3 maravilhas? Tchau, tchau! Estou indo agora para a Smart! Isso mesmo, rapaz! Seja inteligente! Seja Smart! Gol G4 1.0 Flex 4 Portas 2009 Limpador e Desembaçador Traseiro Bancos em Corvim Faróis de Milha Volante Esportivo Pequena Entrada Mais Parcelas de R$ 469,00 Celta 1.0 completo Com Airbag e Freios ABS Baixo Quilometragem Rodado Maravilhoso! Pequena Entrada E Parcelas de R$ 578,00 Uno Vivace 1.0 Flex 2015 Prata Airbag Duplo e Freios ABS Entrada de apenas R$ 299,00 Isso mesmo, R$ 299,00 Consulte nossos planos Siena Fire Economy Celebration 1.0 Flex 2011 Desembaçador Traseiro Único Dono Lindo Pequena Entrada Mais Parcelas de R$ 546,00 Consulte outros planos de financiamento Visite nosso site www.smartveículosmultimarcas.com.br WhatsApp 1599712-1257